Cadei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, é a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Veio nas crianças, pois é camulha Tudo isso foi de graça, irmão As coisas do são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser deles, não Só preciso de meu dinheiro pra comprar o pé O retinho das crianças, o jovem da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de meu dinheiro pra comprar o pé O retinho das crianças, o jovem da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Abre meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, é a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Um beijo nas crianças, o jovem da mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas do são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser deles, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o pé O retinho das crianças, o jovem da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de meu dinheiro pra comprar o pé O retinho das crianças, o jovem da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de meu dinheiro pra comprar o pé O retinho das crianças, o jovem da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de meu dinheiro pra comprar o pé O retinho das crianças, o jovem da mulher Tchau, tchau, tchau